Música Na real, qual que é a profissão dos seus sonhos? Você quer ser médico? Dentista? Digital influencer? Hoje a gente vai conhecer uma pessoa que tem uma profissão muito diferente E um trabalho, no mínimo, interessante, pra não falar estranho Vem comigo! Oi! Oi! Tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Obrigada! Meu Deus! É, é isso! Ok! Alguém consegue adivinhar o que tem dentro desses potes? Gente, nós estamos rodeadas de insetos! Meu Deus! Tem uma barata aqui do lado! Tem um pote dela que vai pegar agora? Não! Vai pegar a pegada dele? Não! Não! Não vou pegar! Você nadou porque você vai pegar uma barata! Porque é pior do que nadar! Você vai pegar a barata? Conta pra gente, conta pras pessoas o que é que você faz! Qual que é a sua profissão? Bom, eu sou bióloga, eu trabalho com insetos Então, no caso, eu trabalho na entomologia, que é o Instituto dos Insetos E, basicamente, aqui nesse laboratório eu faço a triagem do material que chega de campo Eu tô tensa, eu tô tensa, eu não tô conseguindo ficar à vontade aqui nesse quartinho, nessa entrevista Eu quero, acho que é melhor a gente sentar Obrigada! Vamos tentar! Agora mais confortável! Eu tô sentindo um pouquinho mais segura Ok, vamos lá! Como foi que surgiu isso, essa vontade de trabalhar com insetos? Porque uma coisa é você querer trabalhar com bichinhos, né? Querer ser veterinária, trabalhar com cachorrinho, gatinho Mas trabalhar com inseto Como foi que isso aconteceu na tua vida? Quando eu comecei a fazer... Primeiro que eu comecei a fazer medicina, como qualquer pai nesse mundo Por que que eu não ouvi ele, né? Mas aí eu acabei fazendo biologia Seguindo o meio do espaço do meu avô, que ele era naturalista E eu acabei indo pra molecular Que pra um calouro, biologia, é tipo... Calouro é nível zero, molecular é nível 7 Então, você só descobriu quando chegou aqui com o que você ia ter que trabalhar Na verdade, eu meio que caí de paraquedas nessa área Porque eu fiquei trabalhando lá 6 meses de voluntária E surgiu uma bolsa na Fiocruz pra mim Então, eu já fui indicada pra outra instituição E lá eu comecei a trabalhar com inseto Eu trabalhava com o Meruí Cada grupo de espécie é um especialista É muito estudo Tem uma pessoa pra cada bichinho Tem, pra cada espécie de barata existe um especialista Eu sempre estou insistindo e falando, é barata Barata, 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 barata Eu acho que já chega desse negócio de barata Tá bom, tem aranha Não! Yumi, mostra pra gente como é que é a tua rotina O que você faz mesmo? De verdade, na prática Você pode mostrar um pouquinho pra gente? Posso Bom, na prática eu tenho essas amostras que chegam de campo Elas chegam de uma armadilha Aqui no caso a gente está usando uma lese Que é um tipo de armadilha específica pra insetos Tá? E aí ele vem tudo misturado Vem todos os bichos juntos Vem borboleta, vem formiga Vem barata, vem aranha Vem gafanhoto Ué, mas não tem o guisco do bichinho aqui todo despedaçado? Não! Não? Ele vem inteiro? É porque ele morre afogado no álcool Entendeu? Ai, gente Bota um pouquinho mais de álcool E aí eu vou basicamente separando os grupos Cara, que bonitinho Parece aqueles grilhinhos de desenho animado mesmo Então, quando ele está vivo, ele é verde E aí quando o inseto morre, ele vai perdendo a coloração Ai, o grilhinho é bonito Aí é a barata Não, aí já não é mais doido Aí eu tenho aqui uma borboletona Aqui Eu tenho formigas Mas e aí? Você vai separando e daqui ele vai pra onde? Qual que é a finalidade de separar? E ele vai pra especialista Tá E aí depois que você separa, entrega pra eles Isso vira o quê? Isso vira uma publicação A gente chama de artigo sentido E aí, obviamente, né? As pessoas que estão participando aqui desse vídeo Sabendo que eu tenho nojo Em favor de barata De qualquer bicho Mas de barata em especial Eles me pediram pra você me mostrar Como é que faz isso E pra eu te ajudar Não 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 consigo nem Tira isso de perto de mim Sério, gente, amiga Desculpa Não queria te dizer isso Vai ser muito lojento Alguém tem que fazer o trabalho sujo, né? Ok, que seja você Que não seja eu, sério Não preciso mais fazer nada não, né? Acabou já aqui a gravação Podemos ir embora já? Obrigada Ai Tira isso de perto É de boa Não Ela tá morta Não, não, não Ela tá morta Não tá Eu sinto que ela tá viva Essa barata Ela não tá mergulhada Deixa eu ver Quando é Desde 2016 Tudo é que eu pego nela Deixa eu pegar ela É, tá bom Posso eu tocar assim? A sensação é pior Quando tu toca com o dedo assim Ela tem mais pelos em cima do que embaixo Essa aqui nem é das maiores Gente, eu estou suando Olha pra lá Pera Calma Involuntário Isso é muito nojento Ela tá morta A demônio Ai, que nojo Ah, mentira Tu põe Eu põe Ela tira uma foto Tem que tirar uma foto? Aham Tira, tira, tira Tá de meu lado Eita Isso aqui não abre Abre Tá voado Ai, não Não, não Chega E vamos me aproveitando a oportunidade Deixa suas redes sociais aí Para as pessoas que têm vontade de trabalhar com isso Ou quiserem tirar alguma dúvida Qual que é o Instagram que as pessoas te encontram Guilme Banagio Para quem tiver dificuldade Banagio Elemento 23 da Pebola Periódica Sim, é meio nerd Sim, sou eu É, não É Muito obrigada pela sua participação Obrigada mais uma vez por ter recebido a gente aqui Gente, eu espero que vocês tenham gostado Esse foi o Na Real de hoje Não se esqueçam de se inscrever no canal E de dar um like no vídeo, tá? Até o próximo Beijo, tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma